Isso é por mim É pra cá, é pra cá Deixa eu ir agachado aqui, né? Não, calma aí que aqui tem memento, hein? Sentindo o cheiro de memento, velho Gostei dessas obras de arte aí, velho Pelo visto os caras não gostaram muito, não Bom, não tem memento por aqui, então Então vambora Vambora Ó, tem uns candango ali Nossa, saíram na hora certa É hora de entrar, então Largaram até um cigarro Se eu não trago aqui pra me acalmar Muito obrigado Pra onde eu vou? Onde é que é a sala de guerra desta porra? Ó, eu tô meio sujo aqui Mas eu tropecei na escada ali e cortei a mão, entendeu? Não repara não É só um detalhe Beleza, maleta trocada Deixa eu vazar Antes que dê ruim pra mim Valeu aí, gente Boa reunião aí É nóis Tamo tudo junto Já fiz o que eu precisava Opa, tudo bom? Só tô saindo só, hein? É nóis Aí valeu aí passagem, entendeu? Calma aí Não repara não Eu tropecei aqui, ó Por isso que eu tô meio sujo de sangue Ih, sangue bom Você sabia que eu não posso fumar aqui dentro, velho? É lei nova Só pode fumar lá de fora É pra cá, beleza Ninguém me reparou ainda Tá tranquilo Ih, vai dar merda Vai dar merda Boa, claro Foi mal aí Ih Tô atrasado pra reunião Foi mal Ih, deu ruim Ah, moleque O cara tava ali Eu nem reparei que era ele, cuzão Agora fudeu Agora tem uma mancha de sangue enorme aqui nessa porra, velho E aí, o que a gente faz? Ah, é pra cá Demorou, então agora eu tenho que plantar Bom, o nosso cara salvou o meu cu Tá, eu tenho que stealth Eu tenho que stealth Mas eu já tô com a arma na mão, cuzão Ih, é pra ali que eu tenho que ir Mas aquele cara ali vai me ver, hein Tem um carinha aqui Vou descer aqui na maciota, ó Calma aí Tinha um carinha ali Tá pra lá agora Vou pegar esse daqui de costa aqui, ó Nem me viu, ó Nem me viu De boa Já foi o primeiro Ó, o outro virou pra lá Beleza, é a hora de eu me aproximar de onde eu tenho que ir É pra cá, é pra cá, é pra cá Aí, boa Vamos devagarinho Ai Os caras tão vindo pra cá Ah, meu Deus Tem que sair Passaram, passaram, passaram Tá de boa Tem mais alguém vindo? Não, beleza Ih, rapá Resgatar o maluco Já foi pro saco Vamos resgatar o Fischer O Fischer já foi capturado Já tá preso aqui embaixo Nossa, rápido Os caras trabalham rápido Demorou, Fischer É nóis Já resgatei Por que ainda tem a coisinha ali? Será que eu tenho que vir pra cá? É, é É pra cá mesmo É pra cá mesmo Tem um cara ali Será que eu só Eita, me viro? Quase Quase, cuzão O cara tá vindo Fudeu, 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 fudeu Fudeu O cara tá bolado com alguma coisa O cara tá bolado com alguma coisa Esse aqui vai me ver Esse aqui não me viu Nossa, os dois me ignoraram Acho que consegui É, matei os dois Sem eles avisarem Ninguém Nice Deixa eu pegar essa arma aqui Que eu tô sentindo Que eu não vou conseguir Stealth Eu tô sentindo Que eu não vou conseguir Muito Stealth Tem um cara ali ainda Será que tá sozinho? Oba, 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 oba Cheguei Nossa Isso, esse foi clutch Na hora que o cara virou Aí, cuzão Beleza Plantei os explosivos E agora? Só mais um Mais um Porra, aí você quer me fuder, hein? Do outro lado Tem que atravessar tudo Eu já fiz merda Chegando desse lado, mano Não foi boa ideia Ó, tem um cara de costa ali Mas, meu Eles tão meio bolado, mano Eu tô cismado Que eles tão atrás de mim, velho Um cara andando nessa direção ali Dois, na verdade Eu quero pegar aquele maluco ali De costa, velho Deixa eu ver pra onde os caras tão indo Foram pra lá Ui, 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 ui Bom, você dança Você dança Aquele ali não me viu Agora quem dança é ele Boa, já foram dois pro saco Vambora Tem que atravessar o pátio todo, né? Ó, o Dali quase me viu Caralho Ui, esse cara vai me ver Como é que o nego é tão cego assim? Não vê pelo menos os defuntos no chão, não? Se tem alguém aqui Não tem Só de passagem aqui Rapidão no silêncio, hein, sangue bom É nóis, é nóis Nem viu todo mundo de costa Beleza Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Quase que eu dancei Um cachorro me viu Um cachorro me viu E agora, mano? Eles tão bolado me procurando Ó, um cara passou ali Eu vou aproveitar pra passar batido O cachorro tá latindo pra caralho Tem um maluco ali Virou de costa Nice Eu não tô olhando Pra porra das pilastres Ah, a luz ali Pode me atrapalhar, ó Vira esse farol pra lá Sangue bom Por favor Hum Podia tacar uma pedra lá Pra fazer barulho lá, né? Aí tá saindo Tá saindo Tá saindo Será que eu... Porra, eu não sei Se eu vou por dentro Eu pensei em ir por dentro Mas... Ah, virou, 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 virou É pra cá É pra... Hum... Fudei, eu acho que por dentro Vai ser melhor, hein? Vamos ver, vamos ver Oba! Já foi, já foi Se tivesse mais alguém com ele Eu tava fudido Ó, esse cara aqui Tem que tá sozinho, mano Já foi, já foi Cheguei no portão Cheguei no portão Tem mais alguém, não Beleza Deixa eu plantar bagulho Agora é com você E a sua equipe, Daniels Nice Ganhei até um achievement, cuzão Nunca fui tão stealth na vida Ih, voltei a ser o Daniels Demorou Mas eu tô doido pra atirar Naquele maluco ali, velho Explodiram, pode? Pode Pode Ele falou Faça comer chumbo Se bem que eu já tava lá Comendo chumbo A ordem foi Espera, espera explodir Eu esperei Eu cumpri a ordem Nossa Explodiram bem zaço O bagulho ali Já foi mais um maluco ali Com o saco Vamos avançando, cuzão Nossa Eu gosto muito dessa arminha aqui, velho É a melhor arminha do multiplayer Pra mim Uso muito Os caras tão avançando bem Meu time tá avançando bem Dessa vez Eles não tão dependendo de mim Pra resolver as pendengas não, hein Oba Oba Tem dois aqui Deixa eu me rilar Ai, tomei dano por onde? Foi daqui, cuzão Olha isso Ui, ui, ui Granadinha Deixa eu me rilar de novo O cara não vai me acertar tiro não, né? Vai me acertar o dali, ó Bom, deixa eu pegar essa Ih, eu tenho uma snipe Ah, não Não é uma snipe É uma garanha, pelo visto Ah, não me acerta Deixa de ser bom de mira assim Vai ser bom Caralho Vai ser bom de mira assim No inferno, mano Ah, vamos lá Vamos lá Agora eu vou sabendo Pra onde tem que ir Os carinha fugindo Taca a granada lá, vai Eu devia ter pensado nessa granada Um pouco antes Aí que eu tomei dano pra caralho Deixa eu tentar me cobrir aqui, ó Hum, atrás desse carro vai ser nice pra mim, cuzão Já peguei dois Eu sei que tem mais aqui Ali é o Zuz, mano Ali é o Zuz, mano Já foi mais um Já foi outro Bora, vamos avançar Vamos avançar, time Olha os caras Bão de mira aí Olha os caras Bão de mira aí, mano Nossa, acertei tiro nenhum Só fiz o cara correr de medo Mas tá valendo Pelo menos ele correu Vamos lá Aqui tem bastante cobertura Que parece Temos na janela lá Ah, não É amigo É amigo Cadê? Deixa eu pegar aquela outra Assalt que é um pouco mais precisa Já foi um Já foi outro Tô fazendo Você não tá vendo, não? Calma aí Preciso acertar na teste Ah, foge não, viado Ó, chegou um jipe ali, mano Já mandei dois do jipe pro saco Tem alguém na metranca? Não tem, não tem Deixa eu pegar munição aqui Preciso de mais munição, tenente Valeu, sangue bom Foda dessa arma aqui É que tem muito pouca bala Matei o maluco Tava atirando no Zeus Tá com a granadinha ali, vai Tá com a granadinha ali, vai Atiradores no guarnição, primeiro piso É empurralho Não viu os franco-atiradores Não, hein? Caralho, esse cara não morreu? Corre, desgraça Aí, vai fuder pra mim Vai fuder pra mim Nossa No cabelo Fiquei no cabelo Cadê o Zeus? Cadê o Zeus? Zeus, preciso de um kit, brother Já deixa comigo aí, hein? Aí, esse aqui é brother Então é aqui que eu tenho que atirar mesmo? Meu Deus, achei que você era amigo que tinha subido ali Olha esse, preciso muito de um kit agora Olha o Nubano Hard Deixa eu já usar os dois que eu tenho Cadê? Tem gente ali? Tem Tinha, nice Olha um cara com explosivo ali Tô tentando não deixar, né, mano? Eu tô com medo daquele prédio ali Que ele falou que tem os snipers, velho Zeus Passa um kit aí Valeu Ai, tem outro kit aqui Ui, ui, ui Vamos aí que achei uma sniper Achei uma sniper Eu tenho que ver onde tá Cara, eu não tenho cara aqui Tem, mas ele ainda não tá Ainda não tá podendo me passar Ui, errei o tiro Foi um, beleza Errei o tiro de novo Ai, o mouse acarrou Nossa, meu mouse acarrou, viado Mano, eu não vou conseguir acertar essa desgraça Preciso da posição dos caras, mano Cadê? 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 Ali, ali em cima do tanque A granada explodiu um Cadê? Não vejo mais ninguém Vamos avançar Aqui, aqui O cara aqui Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá a direção deles Não vai me dar O maluco tá Porra, a bala tá comendo ali dentro, cuzão Os caras se renderam Vou mexer com o rendido, não Me dá a posição deles aí Tinha um aqui, já morreu Pô, aqui dentro tá limpaço Aqui dentro Tem menos gente que lá fora Tem certeza que aqui é a base dos caras, mano? Mais uns caras rendidos Viva a resistência Tem cara de que tá vivo, velho Demorou Bom, então já vi que eu tenho que ir de 12 Oba, já foi um cara aqui Tem outro aqui agachado Já foi, caralho Agora eu não enxergo nada Fumaça é pior pra mim do que pra eles, porra Ó, ó, ó Eles tão me vendo Ai, cara, tem alguém aqui não Ufa Eu não tenho mais kit Ai, vai dar merda Eu com essa 12, velho Tocou uma granada no fundo aqui Não sei se tem gente Tinha, morreu Beleza Eu não enxergo nada, mano Aqui, aqui, aqui Hum Cacete Tomei ele um Pipokovski, mano Eu tenho que entrar aqui com menos dano Pô, não taca fumaça não Que me atrapalha, Rousseau Aí, Rousseau me atrapalhando pra caralho já Tá, vambora Aqui tem um cara Aqui tem outro Aqui tem um agachadinho Ok, deixa eu tacar a granada lá no fundo Que aquela hora deu certo Deixa eu ver se eu enxergo mais alguém Pegou a granada, mas não matou, velho Pegou a granada Tô agarrado em que, meu caralho Bom, agora eu tô com um pouco mais de vida que da outra vez Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem ali Opa, errei o tiro Errei de novo Morre, desgraça Área limpa Nossa, foi só pra eu tomar dano, né Vamos aí Eu preciso achar um kit médico, velho Preciso achar um kit médico Eu não tenho outra arma, velho Deixa eu pegar essa wave aqui Mas eu vou continuar com a 12 Eu vou continuar com a 12 Calma aí O cara já abriu, velho Tinha dito calma aí, né Caralho Não deu nem tempo de olhar pro lado, velho Aí o cara já abre, velho Eu quero olhar ali em cima primeiro Aí foi um, foi um, foi um Cadê o outro? Pegou o tiro, beleza Não pegou o tiro Aqui dançou, aqui dançou Aqui dançou Eu não sei se foi boa ideia ficar com a 12 não, hein Os caras se renderam Renderam, renderam, renderam Porra, por favor Manda aí Manda o kit e eu, pau no couro Calma aí Deixa eu pegar esse sniper Não quer mandar o kit Molotov Eu já vi, eu tô pedindo Mas você não tá afim de me dar, né Seu escroto Vou pegar os que tão aqui na mesa A cidade inteira está resistindo Estamos quase lá Pode me dar o kit? Não pode, né Eles estão jogando fumaça na rua Cadê os cara? Eu peguei os Molotov Beleza Ali, ali, ali O restante aguarde até que estejam no alcance Foi o motorista pro sa... Nossa, explode o carro quando a gente mata o motorista? Entendi, bom critério É só matar o motorista que o carro explode Nossa, pipoco bonito Pô, mano, não tá ficando Você pode me dar um kit? Obrigado Agora sim Agora eu gostei de ver Se eu lotar de emo Já tava lotado Cadê os caras? Pipoco... Aqui Opa, um já foi Foi outro Mentira Não morre, mano Tem que dar 30 tiros Que pôr de sniper fraca é essa? Foi, agora foi Agora foi Cadê? Tem que usar Molotov ou não tem? Nossa, vai ser ruim de acertar os tiros daqui, velho Lança chamas à frente Já foi o outro Lança chama onde? Franca atiradores No prédio do outro lado Ali, nossa Calma aí que tem que pegar o lança chama agora Aí, acerta o tiro O cara corre pra caralho Aí, agora eu quero ver Explodiu o tanque do maluco, ó Nossa, foi maneiro isso Ele falou que tem franco atiradores no prédio Ah, tá ali Mas morreu, não vai Slow and steady Aí, outro Opa, Molotov, Molotov Lançando granada Arremessando granada Jogando granada Arremessando granada Mentira que foi Molotov Tudo que eu taquei Mentiu o tempo todo Nossa Tomei o pipocão Ui, quase que acertei esse headshot Agora eu acertei Já foi o outro Já foi mais um Ui, ui, ui Sinto que tem sniper, hein Não, não tem sniper não Mas aqui tem esse carinha Travessando a rua Ele falou Torreta aonde? Segundo andar Deixa eu já ficar 100% Daquele reload Deixa eu só ver se eu identifico os caras Nossa, os caras estão chegando perto Taca o coquetel Foi mais um Nossa, mas eu to tomando dano pra caralha Ui, ui, ui Mais, eu to tacando Tô tacando Acabou o coquetel Vou pegar mais Tô precisando de kit já, hein Cusão Jogando granada Lançando granada Ali foi granada Matei alguém Boa, aqui já foi mais um Ali já foi mais um Vai dar cara ou não vai? Já foi mais um Beleza Taca aí que eu to precisando mesmo Valeu Deixa eu já usar essa porra Obrigado Vou tacar mais um coquetelzinho ali Explodiu feio agora Granada, hein Olha aqui um descaratão, mano Nossa Taca coquetel nos malucos Acabou os coquetel Nossa, o cara tá vivo WTF, aquele cara vivo, mano Mano, eu vou morrer já já, ó Vou morrer já já, ó Tem esse cara aqui que eu posso pegar Eita Nossa, redshot lindo Mais um Mais um Aí eu gostei de eficiência, hein Aí eu gostei de eficiência Cinco tiros, cinco quedas Aí eu gostei de ver Cinco tiros, cinco downs Cara, os caras tão atacando isso tudo aqui com força, hein O pior é que eu tô com muito medo da cara na janela Que eu vou morrer, velho Eu tô com muito pouca vida Puta que pai Morri, não Não, é cutscene É do bagulho É do bagulho Eita, mais um maluco aí Morreu, hein Caralho Eu sei Eu tô percebendo isso Você não vai me ajudar não Me deixar caído na merda Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa, eu vou morrer muito Eu tô muito na merda Mano, eu tenho que chegar ali, né Tô chegando Tô chegando Será que eu consigo acabar aquela porra ali Antes de eu morrer Consigo, cuzão Isso Morre geral Deixa eu deitar aqui pra não tomar nenhum dano Eita, tô vivo Rilou Rilou sozinho Nice Tá recuando Mas vai tomando uns pipoquinhos Conseguimos Fizemos eles recuarem Recuando Mas vai tomar uns pipoquinhos Deixa eu catar um kit que eu vi na tua bunda aí Os caras fugiram mesmo Nice Nice Calma que eu quero distribuir dano agora Os caras me deram dano pra caralho Tem outro kit aqui no cu do maluco Boa Cadê? Cadê? Pra ir pra onde? Ah, é pra cá Viva a resistência, bro Viva a resistência É, cuzão Tomamos Paris, hein Os caras já estão ali com a bandeirinha da França Parece que a gente tomou Paris de volta Excelente trabalho, rapazes Exemplar Conseguimos Forças de compra entrando na cidade Parece que talvez tenhamos champanhe e caviar, afinal Ei, Daniels Ainda acha que tem um brotinho procurando por um soldado bonitão? Foi mal, cara Só falei aquilo pra aumentar a sua moral Agora ele confessa É, tá procurando um soldado bonitão Não é necessariamente você, né? É, o nego na guerra fica com o cu na mão Solta fogo e o nego se treme todo, né? Finalmente, algo para comemorar, hein, Claude? Não há mais volta A França reconquistou Paris Isso não acabou ainda A guerra não terminou É, o cara trouxe um choque de realidade agora, hein O cara trouxe um choque de realidade agora, hein Tomou Paris, mas a guerra continua, cuzão Eu nunca vou me esquecer de ter tomado a guarnição e ajudado a libertar Paris Eu também não vou esquecer, não Consegui mais uma ação heróica que eu nem sei como, quando foi Ah, ué, mano, mas eu resgatei dois Foi aquela mulherzinha, né? Que tal cara ia dar, espancar ela e eu matei o cara Mas e o cara que eu, porra, liberei na cadeia também? Não conta? Porra, hum